MÚSICA MÚSICA E olha essa bola do cabeção MÚSICA Ela bate de grande cabeção MÚSICA 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 Faltou pra Corrêa Diego, capricha no campeonato Mané, manga de primeira Domina Romiancos Aberto de aço, cara, a frente Diego, o povo recupera por afastar Diego, pega a sobra Bate pro gol, Anderson Iago, dispara pelo lado esquerdo Vai embora, Iago Eita, rapaz, não 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 E aí o Diego se mandou, fez a fita, Diego matou, 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 você vê de novo, Goiás é.